Ahm... Oi, Manu. Oi. Podemos conversar? Ahm... Amiga, depois a gente conversa, tá? Tá bom. O que você quer, garoto? Ahm... Ahm... Eu queria perguntar. O quê? Perguntar o quê? Casual. Ahm... Quero mais comigo? Claro que não, que pergunta. Eu não vou desistir. Trouxe essas peças pra poder montar. Ah, ela está chegando. Ah, oi, Manu. O que você quer? Bom, você quer ficar com essas peças? O quê que isso faz? Ahm... Isso monta. Dá de montar cadeira, sofá. Quero. Quero. Mas, por favor, monte um sofá, por favor. Eu quero sentar um pouquinho. Tá bom. Ahm... Isso tá aqui. Isso tá aqui. Obrigado. Eu vou sentar do lado de você. Não. Mas, eu quero ficar. Sai daqui, por favor. Quer namorar comigo? Não. Ahm... 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 Garoto. Ahm... O que é isso? Vamos ficar escuro. Ai... Garoto sensível. O que é isso? Pelo menos esse sofá é meu. O que é que você quer? Você quer namorar comigo? Não. Não. E aí, gata? Que dá um helo por aí? Esse é o meu carro. Ahm... O que é que você quer? Pra você. Ahm... Que legal. O que é que ele faz? Ele gira. Como é que gira? Assim. Viu? Ahm... Quer namorar comigo? Não. Mas, eu vou ficar com você. Um spinner, tá? Toma, pra você. Olha que bonitinho. Quer namorar comigo? Não, mas eu vou ficar com ele, tá? Ahm... Cara, não vai ficar com ele. E... Não, mas eu vou ficar com ele. Ahm... Que namorar comigo? Não, mas eu vou ficar com ele. Não. Tenho que pensar na ela andando de bola, mas eu não acordei, é muito difícil, vou tentar. Olha, 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 aaaah, hahaha, você nem sabe andar de bola, quer namorar, nem termina essa frase, porque você sabe que a resposta é não, e é assim que se anda de bola. Vou ficar com ele, tá, tchau, tudo o que você quiser, ainda bem que eu comprei um robô, e ele fala, hã, quer namorar comigo, aaaah, o Chucky, o Chucky, o Chucky, o Chucky, o Chucky, que pena, o robô não é que quebrou, e ela pensou que era o Chucky, jogar no lixo. Ei menina, o que que você quer, fala pra aquela garota ali, aqui é um real, tá bom. Ei, 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 Manu, o que, aquele garoto ali tá dizendo se você quer namorar com ele. Ai, tá bom, eu aceito, mas diz pra ele parar de me perturbar que eu não aguento mais, tá bom. Ai, tá bom, eu aceito, eba, quer namorar comigo, beta, mas ela já tem, eu sou uma, eu sou solteira, claro que eu quero. Ah, sabe por que ele é o pouco lá da escola? Tá tudo acabado entre a gente. E aí E aí